Muito boa tarde a todos, portanto, como sabem, esta semana nós tivemos a audição do antigo Ministro das Finanças e da doutora Maria Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, aqui no Parlamento, e a questão prendeu-se com as verbas atribuídas pelo Ministério das Finanças em 2021 ao ISCTE, fora daquilo que são as regras normais. Portanto, no dia 1 de fevereiro de 2021, e isto é muito significativo nós percebermos as datas de que estamos a falar, no dia 1 de fevereiro de 2021, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da altura envia ao Ministro das Finanças, com um parecer favorável, à atribuição de uma verba ao ISCTE adicional, que as outras instituições públicas não receberam, de 5,2 milhões de euros. E aquilo que aqui está em causa é o tratamento que essa autorização, depois dada pelo Ministério das Finanças, teve. Nós queremos saber se o Ministro das Finanças, João Leão, participou na decisão ou não de atribuição desta verba ao ISCTE. Os esclarecimentos prestados pelo Antigo Ministro das Finanças e pela Sra. Reitora do ISCTE não são suficientes. Aliás, eles tentaram desviar as atenções sobre aquela que é a questão principal. O Dr. João Leão participou ou não na atribuição desta verba ao ISCTE. E eu gostava de elencar aqui um segundo facto. No dia 15 do 7 de 2021 é atribuída ao ISCTE por despacho conjunto da Sra. Secretária de Estado do Orçamento da altura e do Ministro do Planeamento a autorização para que esta verba fosse transferida. Ora, no dia 15 do 7 de 2021 não havia despacho de delegação de competências do Ministro das Finanças, João Leão, na Sra. Secretária de Estado, o que significa que a titularidade e a responsabilidade primeira e direta na gestão deste dossier não era da Sra. Secretária de Estado, era do Ministro das Finanças. Portanto, entre o dia 1 de Fevereiro de 2021 e o dia 15 do 7 de 2021, não havia despacho de delegação de competências na Sra. Secretária de Estado. E, portanto, a responsabilidade na gestão deste dossier era do Sr. Ministro das Finanças. A documentação que o PSD recebeu da parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já nos permitiram perceber algumas coisas. Nós contávamos que os esclarecimentos prestados esta semana no Parlamento ajudassem a esclarecer o resto. Não ajudaram. E, portanto, o PSD vai dirigir ao Ministério das Finanças um requerimento no sentido de pedirmos toda a tramitação deste dossier dentro do Ministério das Finanças, quem interveio, que reuniões existiram, quem é que autorizou o quê, quem é que despachou para quem. Porque não é crível que um processo chegue dirigido ao Sr. Ministro das Finanças, da parte do então Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, chegue ao Ministério das Finanças e que acabe nas mãos da Sra. Secretária de Estado sem haver um despacho. Tem que haver uma tramitação interna. E essa tramitação, apesar de nós termos questionado insistentemente, não foi explicada. E, portanto, nós queremos saber se há aqui um conflito de interesses, quanto mais não seja um conflito de interesses ético ou moral, pelo facto do então Ministro das Finanças, João Leão, poder ter tido uma palavra a dizer sobre a atribuição deste montante de 5,2 milhões de euros através de verbas da dotação do Ministério das Finanças, ter tido uma palavra a dizer quando era Ministro das Finanças, tendo depois, mais tarde, vindo a assumir, como é sabido e é público, as funções de Vice-Reitor do Esqueté. Portanto, o que está em causa é saber se um antigo detentor do poder de decisão veio depois, decidiu efetivamente, e depois veio a assumir uma função na instituição que eventualmente beneficiou, que beneficiou de facto, desses montantes. E é esta a questão que está em cima da mesa. Não tem nenhum elemento que me permita concluir isso que questionou, agora, há aqui uma coisa que nós temos que perceber, é que há uma pessoa que tem a responsabilidade direta, porque não há um despacho de ligação de competências, mas esse despacho só vem a surgir no dia 28 de outubro de 2021, no dia em que o Orçamento de Estado foi chumbado. Portanto, sabíamos pelas palavras do Sr. Presidente da República que haveria eleições antecipadas, e é nesse dia que sai o despacho de ligação de competências com efeitos retroativos. E, portanto, aquilo que nós queremos saber é, no entretanto, quando não havia despacho, o Sr. Ministro tem que explicar, ou nós temos que ter informação suficiente, para encerrar este caso definitivamente, informação sobre se ele efetivamente teve uma atuação ou não neste dossiê. E a atuação, muitas das vezes, não é uma atuação meramente formal. Pode ser uma atuação de dirigir para um determinado resultado. Isto tem que ser esclarecido, aliás, eu acho que é do interesse dos próprios, quer do Antigo Ministro das Finanças, quer da atual reitora, em quererem esclarecer isto. E eles não vieram esclarecer esta semana. Fizeram exatamente o contrário. A determinada altura estavam a falar da atribuição de verbas ao ensino superior em geral, e dizendo que a instituição é prejudicada há muitos anos na atribuição dessas verbas. Não era essa a questão que está em cima da mesa, e nós temos o maior respeito pela instituição Esqueté. Quer dizer, não há mistura de assuntos sobre o que é a política de financiamento do ensino superior, que é um debate que podemos fazer noutras instâncias, ou noutro momento, e aquilo que é este caso concreto, que é haver um Ministro, que tinha a responsabilidade direta porque não havia despacho de ligação de competências, e a verba é atribuída ao Esqueté. E mais tarde, quando deixa, poucos meses depois, o Ministério das Finanças vem a assumir as funções de vice-reitor, e inicialmente o Esqueté, inclusivamente, divulga na sua página de internet, que era para assumir funções para gerir o centro de valorização que foi beneficiado com esse montante de 5,2 milhões de euros. Depois deu o dito por não dito, e disse que afinal não era bem assim. Portanto, isto tem que ser esclarecido. Acho que é do interesse dos próprios, é do interesse do Parlamento, e poderá perguntar-me onde é que isto termina. Nós temos que perceber que informação é que existe dentro do Ministério das Chinesas, nós não temos essa informação, nem nos foi dada nas audições, e no limite isto pode terminar com um processo legislativo que impeça que este tipo de situações voltem a acontecer no futuro, e se houver outras instâncias que devem intervir neste processo, muito bem, também não deixaremos de alertar essas instâncias para esse facto. Nós, neste momento, temos tudo em aberto. Portanto, o Sr. Antigo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior já fez algumas declarações sobre isto, aliás, alertando que outras instituições não beneficiaram destas verbas como beneficiou o ISCTE, e portanto, num jeito ou numa interpretação que eu faço de alguma revolta por ver um tratamento diferenciado e mais favorável para o ISCTE, isto tem que ser esclarecido. Portanto, se a informação que vier do Ministério das Finanças não permitir esclarecer cabalmente esta situação, nós podemos equacionar, ouvir outras pessoas. A Sra. Secretária de Estado do Orçamento da Altura, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e quem for necessário para esclarecer definitivamente esta questão. Nós não podemos deixar no ar a dúvida ou a sombra sobre a forma como o Ministério das Finanças gera as suas verbas. Não pode existir esta dúvida. Numa democracia, as coisas têm que ser claras. E, portanto, não tendo sido esclarecido, temos que tratar de esclarecer. Neste momento, não há nada que me indicie que tenhamos que chegar aí. Aquilo que é a nossa convicção, e se virem o nosso requerimento, é que nós estamos a pedir informação muito detalhada sobre qual foi a data em que entrou o pedido do Sr. Ministro da Ciência no Ministério das Finanças, qual foi a tramitação interna, quem é que emitiu despachos, e como é que o processo chega às mãos da Sra. Secretária de Estado. Repare, na audição, uma das questões que nós colocamos foi esta. Portanto, quando um processo é dirigido ao Ministro das Finanças, entra no seu gabinete. Portanto, ele pode aceder a ele, ao chefe de gabinete, ou a alguém da sua equipa. Para ir parar às mãos da Sra. Secretária de Estado, não foi a Sra. Secretária de Estado que se lembrou um dia de passar pelo gabinete, viu ali um processo que achou que era para ela, pegou no processo e levou-o para o resolver. Isto não existe. Portanto, tem que haver um despacho. E nós queremos saber de quem é que é esse despacho. E o que é que esse despacho diz? Se esse despacho diz, proceda-se em conformidade nos termos daquilo que é proposto pelo Sr. Ministro da Ciência, atribuindo as verbas necessárias, se o despacho disser isso, pode ser grave dependendo de quem o assina. Temos que ver quem é que assina. Agora, uma certeza nós temos. Entre o dia 1 de Fevereiro de 2021 e o dia 15 de Julho de 2021, esta era uma responsabilidade direta, porque não havia delegação de competências, do Ministro das Finanças. E não pode acabar nas mãos da Sra. Secretária de Estado, porque, enfim, deu-se um acaso ou a sorte dela ter encontrado um processo nas escadas ou no corredor. Isto não acontece.